Valeu a pena esperar pra fazer o melhor negócio. Agora os vendedores da Chevrolet têm um recado pra você. Vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Então vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Então vem, vem, vem. O que era bom, ficou ainda melhor. Redução do IPI, taxas de 0,99 e ainda, Classic por 23,990. Meriva 1.4 por 41,990. Então vem, vem, vem.